A retomada do crescimento econômico, somada ao maior uso do poder de compra dos municípios, deve elevar para 3,5 milhões o número de empresários inscritos no programa Microempreendedor Individual, conhecido pela sigla MEI até o fim do ano. A projeção foi feita ao Estadão PME pelo presidente do SEBRAE, Luiz Barreto, que tentará agora convencer a maioria dos prefeitos do país a lançar mão de privilégios previstos em lei para alavancar a contratação de microempreendedores em licitações de até R$ 80 mil. Em tempos de pleno emprego, com a taxa de desocupação calculada pelo governo em mínimas históricas, o aumento no número de MEI de microempreendedores individuais vem a reboque de uma mudança de cultura, isso na avaliação do presidente do SEBRAE. A pesquisa realizada anualmente pela entidade, pelo SEBRAE, mostrou no ano passado que, pela primeira vez, o número daqueles que sonham em abrir o próprio negócio superou a vontade de conseguir a assinatura de um empregador na carteira de trabalho. Essa nova cultura, somada ao aniversário de seis anos da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, exige uma segunda geração de políticas e normas para que este setor continue crescendo. É uma pauta importantíssima para um ministério, afirmou Barreto, o presidente do SEBRAE, Luiz Barreto, defendendo a criação da 39ª pasta com status ministerial no governo Dilma Rousseff. É um setor que representa, pessoal, 25% do PIB, que gera 70% dos empregos formais. E por isso, segundo a avaliação do Barreto, é preciso haver, é preciso ter um advogado tempo integral, full time, pensando nas coisas das pequenas empresas. Vale lembrar que, recentemente, o Senado aprovou a criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, uma antiga promessa de campanha da presidente Dilma Rousseff. Nos bastidores, espera-se que a pasta seja dada a um representante do PSD. Mas isso é o que menos importa. O que importa é que essa secretaria entre logo em funcionamento para que novas políticas sejam feitas em prol dos pequenos empresários, dos microempresários ou até dos empreendedores individuais que estão crescendo muito no país. Lembrando que os microempreendedores individuais formam uma categoria de empreendedores pequenininhos. É o marcineiro, é, de repente, a cabeleireira que pode se formalizar e, dessa forma, trabalhar e ter uma série de garantias, além de uma facilidade maior para obter um financiamento em banco, por exemplo.